Olá, estamos de volta com mais um Minuto IFBA. Hoje, vamos abrir o programa com informações sobre a proposta de criação de um novo campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Com o objetivo de ouvir as demandas da comunidade local sobre a criação de um campus do IFBA no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foi realizada em 16 de dezembro, uma audiência pública no Espaço Boca de Brasa, em Cajazeiras 10. Esse é o segundo encontro realizado entre lideranças locais e representantes do IFBA para avaliar a possibilidade de implantação de uma unidade de ensino. A primeira reunião aconteceu no final de novembro, na reitoria do IFBA. Além dessas iniciativas, para a efetiva implantação de um campus, são necessários alguns trâmites administrativos e institucionais, como a realização de um estudo de viabilidade, a aprovação pelo Conselho Superior do IFBA e a autorização do Ministério da Educação, o MEC. Nos dias 10 a 12 de janeiro, representantes da gestão visitaram quatro unidades do IFBA localizadas em cidades baianas atingidas pelas chuvas, em Nápoles, Ilhéus, Porto Seguro e o Baitaba. O objetivo foi acompanhar de perto as ações realizadas em prol das comunidades locais. Os servidores interessados em submeter projetos de permanência e êxito dos estudantes do IFBA ganharam mais elogias para participar do processo suetivo. O prazo final para a submissão das propostas foi prorrogado para nove de fevereiro, alterando também outras datas previstas no edital retificado. A submissão do projeto será homologada após o recebimento do arquivo correto por e-mail. No portal do IFBA vocês podem acessar mais informações sobre essas e outras notícias. Encontro vocês na próxima edição do Minuto IFBA.